Música Na manhã desta quarta-feira o programa Espaço Aberto falou sobre saúde e nutrição e contou com a participação da doutora Alexandra Manfredini representando o Laboratório Cedilab e a nutricionista doutora Thais Monteiro. Durante o programa, diversos pontos relacionados à alimentação saudável e bem-estar foram discutidos e esclarecidos. Se você tomar em uma quantidade adequada ao seu peso, ao seu sexo, à sua idade, não teria problema. Basta você ir em um lugar especializado para você saber a quantidade adequada que é para você, para cada um. E a alimentação pré e pós atividade física é de extrema importância. Porque se você fizer uma atividade física sem se alimentar, você pode comprometer a sua massa muscular. Porque o seu organismo tem que tirar a energia de algum lugar. Então se você não comer antes de malhar, você pode tirar essa energia até mesmo dos seus músculos. O que não é a intenção. É, porque muitas vezes a pessoa tem aí a dúvida, né? Devo jantar? Não posso jantar? Tenho que comer até que horário? E esse comer que horário, o que eu devo comer, né? À noite? E às vezes eu já escutei muitas mães falando para mim, nossa, mas meus filhos não comem, não tem hábito de comer verdura, de comer fruta. Mas eu falo, e ao mesmo tempo ela fala assim para mim, e eu não consigo largar do doce. Eu falo, mas você tem doce na sua casa diariamente? Tenho diariamente. E fruta? Não. Ué, então você vai comer aquilo que tem disponível para comer. E a criança vai aprender dessa forma. Então a cultura, ela vem dos pais para os filhos. Doutora, a gente vive num dia a dia super agitado e a sociedade dita uma moda, né? Dita a magreza. E muitas pessoas buscam esse emagrecimento de várias formas. E a gente tem a famosa dieta de fechar a boca. Essa dieta é eficaz e quais os benefícios ou no que ela prejudica na saúde das pessoas? Na verdade, o fechar a boca é eficaz em partes, né? A gente tem sim que diminuir a nossa alimentação, mas de forma adequada. A restrição alimentar não é correta, porque a gente não pode ficar muito tempo sem se alimentar e nem se alimentar menos do que o nosso organismo precisa, porque o nosso metabolismo consequentemente baixa e diminui a perda de peso. Então a dieta adequada é mesmo aquela equilibrada e que é adequada para cada indivíduo, né? Segundo as necessidades calóricas, segundo peso, altura, idade e sexo. Aí, dessa forma, é a forma adequada de perder peso. E quais são os principais ou os mais comuns erros cometidos pelas pessoas na hora de se alimentar? Eu acho que os principais erros que a gente vê hoje em dia são a troca de alimentos que não têm a mesma proporção, né? De componentes, tanto carboidrato como proteína. Às vezes a pessoa troca uma carne por um pão, sendo que um é proteína e o outro é carboidrato, ou qualquer tipo de substituição inadequada. E também ficar muito tempo sem se alimentar. Às vezes a pessoa fica cinco horas sem se alimentar e depois come uma refeição enorme. É muito melhor fracionar a alimentação e comer em menor quantidade, porque o seu metabolismo mantém uma velocidade de trabalho e o que mantém a sua perda calórica diária. O programa Espaço Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h30 da manhã. Marina Alves, Jornalismo Vale Flecha RBC, Princesa FM. Música 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 A CIDADE NO BRASIL